Essa é a Ayumi, o pessoal do softball dando uma mão, ajudando a rastelar campo, aqui é o Júlio, ajudando a diminuir um pouco a lama que tem aqui, mas aqui tem jogo que tem esse, é o Super Alex, de gigante, também carceirão, porque a filosofia é que faça chuva ou faça sol, tem softball. Alex, faz tchauzinho aqui! É um encontro, um oportunidade de encontro, aqui é a turma de São José dos Campos, e esse daqui é o Luiz Fernando Minhamura, que jogou pelo GSEB, seleção brasileira, foi campeão mundial, sub-17, mora em São José dos Campos, ali é o filho dele, o Eric. Aqui é a turma de Marília, que veio com vários times, aqui é a Ayumi. O negócio legal é que, esse ano, pela primeira vez, a gente consegue aí uma participação, ajuda do beisebol, do softball, do beisebol, todas as categorias, pela primeira vez aí o pessoal do sem nem em peso, cuidaram, esse campo aqui tava tudo assim, ó. Aí, jogaram areia, enxugaram o campo, desmanchamos o colchão, tudo pra sair jogo. Vamos, Bruno, vamos, Bruno! Aqui é Cooper e Marília. Dá aqui pra vocês se limpar, dá aqui pra vocês se limpar. Cooper e Marília, aqui, e aí, muito sol aí na cabeça? Ufa, demais! Depois eu trago um refresquinho aqui, trago um refresco bem de lado. Essa criançada vive uma vida saudável, companhias saudáveis, confiáveis e aprendem. Marília venceu a equipe de Indaiatuba. Como é, olha aí, ó, ó o estado, ó a situação, ó a situação, e tem jogo. Ali, Mogi, se preparando pra jogar. Esse é o mundo do beisebol, esse é o torneio Acrilex, trigésimo, 30 anos, Acrilex, promovendo esse torneio, patrocinando. Olha que beleza, ó, um dia de chuva, todo mundo falava que não ia dar pra jogar. Ali, dois trabalhadores incansáveis, tem o Wilson e o Roberto. Preparando pro próximo jogo. Esse já jogaram, esse deve ser de tibol. Faz tchauzinho aí. Aqui tem jogador de Mogi, de Guarulhos e Anianguera. Um dia, 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 um dia. Um dia, 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 um dia. Um dia, 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 um dia. Obrigado.